Música Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Lelê trouxemos uma receita super legal para ensinar para vocês para fazer agora para o domingo de Páscoa. Enquanto eu estou aqui curtindo essa paisagem maravilhosa, vocês vão lá para a cozinha junto com o Leandro, que ele vai ensinar vocês a fazerem hoje um pão de fruta. Maravilhoso, gente! E se você não quiser fazer somente no dia de Páscoa, dá para você fazer, vender e ganhar um dinheirinho. Ó, gente, enquanto vocês vão lá aprender a receitinha, não vai esquecer, tá? Deixa meu like, curte aí seu vídeo preferido, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá, gente! Vamos para a cozinha com o Leandro, para a gente aprender essa receita maravilhosa, tá bom? Beijota! Bom, pessoal, para a nossa receita de hoje nós vamos precisar de... Nós vamos precisar de 3 xícaras de leite morno, aproximadamente 600 ml, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 400 gramas de frutas cristalizadas, ou vocês podem fazer como estou fazendo, 200 gramas de frutas cristalizadas, mais 200 gramas de uva passas. 2 xícaras de leite morno, 3 gemas, 1 pitada de sal, 2 xícaras de fermento biológico seco, Essências de fruta, aproximadamente uma colher Ou se não tiver de fruta pode usar de panetônia ou baunilha que fica legal também E aproximadamente um quilo de farinha de trigo Agora em uma vasilha grande nós vamos misturar o fermento O açúcar E o leite Vamos mexer bem Agora vou pôr só uma colher de farinha de trigo Para o fermento já começar a crescer Já podemos acrescentar os ovos Ou as gemas de ovos no caso Continuamos a mexer Agora nós já vamos adicionar o óleo A essência Estou usando aproximadamente uma colher de sopa Vamos mexer bem E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora eu vou jogar um pouco de farinha. Para eu poder jogar minha massa aqui em cima. Bom pessoal, quando a nossa massa estiver na bancada, já é o ponto de jogar nossas frutas em cima. Antes de jogar as frutas, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um pouco de trigo e vão misturar. Isso é para as frutas não descer para ficar espalhado uniformemente por toda a massa. Feito isso, feito isso é só ir jogando aos poucos e fechando a nossa massa. E aí E aí E aí E aí E aí E está pronta a nossa massa, pessoal. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos deixar descansar por aproximadamente 30 minutos. Depois a gente volta para dar continuidade para dar continuidade para dar continuidade à nossa receita. Bom pessoal, como vocês, como vocês podem observar a nossa massa já crescer. Bom pessoal, como vocês podem observar, a minha massa já cresceu. Eu vou jogar um pouquinho de trigo, só para a massa não grudar na minha bancada. Agora a maneira de cortar, pessoal, depende muito do formato do pão que vocês vão querer fazer. Aqui eu vou cortar um pedaço para pôr nesse formato de forma. Ela já está untada com óleo. Depois de pôr na fórmula, deixar descansar por mais 15 a 20 minutos. Aí, aí sim, a gente pode pôr no forno para assar. Fornar a 180 graus por aproximadamente 40 a 50 minutos. Depende do forno de vocês. Quando vocês notarem que estiver começando a dourar, você já pode desligar o forno e retirar o pão. Eu também vou fazer um nesta forma, para ficar tipo uma rosca. Tchau, tchau! E está aqui o resultado final do nosso pão pessoal agora para finalizar eu tenho aqui aproximadamente duas colheres de açúcar de confeiteiro e um pouco de leite eu tô fazendo meio a olho essa calda isso vai depender muito da quantidade que vocês querem fazer o leite é só para um umedecer o açúcar aí nós vamos misturar até formar um até formar essa calda feito isso é só despejar em cima do nosso pão e para completar nós polvilhamos mais um pouco de fruta cristalizada por cima eu fiz mais um aqui para vocês verem e é isso daí pessoal eu espero que vocês tenham gostado da receita eu peço para vocês curtir e compartilhar e até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.